Música O Parlamento Nacional apresenta a proposta de alteração Hamutuk Atos Ida Hat Nulu Resen Lima e a discussão especialidade. O Parlamento Nacional 5ª Legislatura apresenta a proposta de alteração Hamutuk Atos Ida Hat Nulu Resen Lima e a discussão de alteração para os orçamentos de real Estado de Rua Nulu Resen Rua em Hamutuk Bilhão Ida Ponto Nenleu. O Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres, o deputado Sira e o Haré Didiag, antes de aprovar a proposta de alteração, o governo prepara o teto fiscal para a capacidade de governo que executa e a discussão. Tanto a sustentabilidade fiscal, não é mais sustentabilidade e tem fundo petrolífero, há mais capacidade de absorção e tem economia, não capacidade, claro, capacidade de execução, mas. O ponto ser errado, eu pronunciei, exige prudência e terrotunia, tanto o Parlamento Nacional, não é mais o governo, correspondeira cada decisão, não é mais o governo, e o processo de discussão, não há aprovação e especialidade, mas é que a gente ajuda agora. Ministro de Finanças, Rui Gomes Atetem, o governo propõe montante orçamento por capacidade do governo União, também tem uma eleição presidencial, não é mais a limitação, tempo para a execução. Não há eleições presidenciais, e depois das eleições presidenciais, nós temos congresso-partido. Portanto, praticamente, nós temos serviço, não é fulano, não é fulano, não é fulano. Então, se você for melhorar, se você for melhorar, porque você for melhorar, ou de fato, para você responder, para a necessidade de ser, e a base. Rui proposta alteração a TUS IDA HAT NULO Ressin Lima nem apresenta o Rui Deputado Cira quase Ruan Nulo que lhe admite Rui Mesa Presidente do Parlamento Nacional. Fátima Pereira, Elugayo, ZMN.